Mano, como que será que se fala E aí Clashers em finlandês? Bom, vamos descobrir agora. Vamos ver como se escreve E aí Clashers. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Como será que se escreve E aí Clashers? Deixa eu ver. Ah, vamos ouvir. E a mina Clashers. E a mina Clashers. E a mina Clashers, beleza? Rapaziada, tamo junto, moleques. É isso aí. Novidade na área. Fui convidado para conhecer o QG. O quartel general da Supercell, rapaziada. Cara, vocês não tem noção de como eu tô feliz, cara. Eu sou parceiro da Supercell faz mais de ano. Tem mais de um ano que eu sou parceiro da Supercell. Eu recebo os sneak peeks, consigo postar a respeito, testar as atualizações antes da galera. Como alguns youtubers brasileiros também. Mas o sonho de todo mundo é um dia conhecer a Supercell. Acho que todos os youtubers que começam a fazer o jogo querem um dia, de repente, conhecer a Supercell. Ter a oportunidade de estar lá no QG da Supercell na Finlândia com outros youtubers. Cara, isso seria um sonho realizado. E isso nem... Você nem imagina quando você começa um canal que você vai poder estar lá. Você sonha, fala, pô, eu queria estar, de repente. Mas você nunca fala, cara, eu vou estar lá. É muito difícil acontecer isso. Você tem que ser convidado. Cara, é muito complicado. E graças a Deus, essa semana, eu fui convidado para estar na Supercell. Eu viajo amanhã para a Finlândia, galera. Cara, é um sonho realizado, mano. É um sonho realizado. Como fala sonho realizado em finlandês? Como se escreve um sonho realizado em finlandês? Bom, vamos ver. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Ah, beleza. Vamos ver como ouve. Nossa, não entendi. Meu Deus. Meu Deus. Jesus Cristo. É, galera, é uma loucura. Vocês não sabem o que eu estou passando nos últimos dias. Eu não consigo nem dormir mais. Porque eu fico imaginando eu lá, na Finlândia, na Supercell, com outros youtubers. Vão outros youtubers brasileiros. O PH já está lá. Vocês estão acompanhando aí nas redes sociais que o PH já está lá. Está rolando um monte de mistério aí de quem vai, quem não vai. Um monte de mensagens no Twitter, no Insta. Cara, é uma loucura. Mas sim, eu estou confirmado com outros youtubers também. Então, fiquem ligados. Amanhã eu vou embarcar e não vou embarcar sozinho. Eu vou embarcar para a Finlândia com um parceiro da Supercell também. Com um outro youtuber que vocês conhecem. Quem vocês acham que é? Comenta aqui embaixo na descrição. O PH já está lá. Quem mais pode ser aqui que vá para lá também? Com quem será que eu vou partir daqui de São Paulo para a Finlândia para poder fazer um... Cara, tem uma semana maravilhosa, cara. Uma semana de muito frio, com certeza. Porque a última vez que eu vi lá, no programa do iPhone, estava menos de zero graus. Cara, estava menos um, acho que estava menos um. Nevando, chovendo. Está uma loucura, cara. Mas eu quero que se dane. O negócio está louco lá. Está muito frio. Como fala muito frio em finlandês, cara? Ah, já achamos. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Eu vim curma. Eu vim curma. Eu vim curma. Eu vim curma. É, rapaziada. Imagina o frio que está lá. Mas isso não vai ser empecilho. Eu quero dar muito rolê. Eu quero gravar muita coisa lá. Vou trazer vlogs aqui para o canal. Aliás, eu vou ficar lá uma semana. Até dia 10 eu vou ficar na Finlândia. Então é o seguinte, galera. Até lá tem vídeo programado aqui todos os dias. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Sempre às 13 horas. Então fiquem ligados. Não percam os vídeos. E entre os vídeos que já estão programados, eu vou tentar trazer alguns vlogs também. Além disso, se você não me segue nas redes sociais, aqui embaixo tem o meu Insta, o meu Twitter, o meu Facebook. Eu vou tentar postar bastante coisas lá. Coisas que não vão vir aqui para o canal, vão estar lá. Então galera, fiquem ligados, porque provavelmente muito, muito mais no Insta. Eu vou atualizar direto, vou fazer stories, vou fazer, tirar fotos, vou trazer mensagens. Cara, então fiquem ligados, porque vai ser muita zoeira. Nós vamos estar lá em muitos youtubers, mas muito mesmo. E vocês não tem noção do que vai ser lá, cara. Vai ser muita doideira. E é óbvio, nós estamos em plena semana de testes da atualização do Clash of Clans. Temos aí um torneio de Clash Royale mundial. Então, cara, podem vir novidades lá sim. A gente não tem ainda noção do que vai acontecer lá. Mas eu tenho certeza que vai ser muito top, galera. Então eu quero que vocês embarquem comigo nessa viagem para Supercell. Não perca nada dessa viagem. Me acompanhe nas redes sociais. Me siga no Insta, para você também poder conhecer um pouco aí do que eu puder trazer para vocês da Supercell. Diretamente da Finlândia, cara. Olha que top, mano. Muito legal mesmo. Mas para isso, não esqueça. Se você não é inscrito do canal, se inscreve agora mesmo aqui no canal. Deixe o seu like. Como fala... Como que fala se inscreve no canal em finlandês, cara? Cê é louco. Se inscreve no canal, rapaziada. É isso mesmo, galera. Não percam nada, cara. Eu quero agradecer a Supercell pela oportunidade. É um convite desses, cara. É irrecusável. E, cara, é como eu disse. É um sonho realizado. Eu esperava por isso por todo o período. Desde 2014, quando eu criei o meu canal, eu falava... Imagina conhecer quem criou esse jogo. E, cara, eu tô indo para lá conhecer esse jogo. Conhecer o pessoal que criou esse jogo, melhor dizendo. E vai ser demais. Eu vou trazer tudo para vocês aqui. Espero que vocês curtam demais. Então, deixe o seu like nesse vídeo para eu saber que você apoiou. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai comigo para lá. Quem vai embarcar comigo amanhã aqui em São Paulo para a Finlândia. E, cara, me sigam nas redes sociais. Vai ser muito top. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido essa novidade e esse vídeo. Eu tô muito feliz. E, cara, eu não vou dormir até a data da viagem, mano. Até amanhã eu não vou dormir, mano. Mas é isso daí, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! E hoje nós grita pra revida. Cicatrizando as feridas. Agora é pista. Presença na lista. Capa de revista. Entrevista. Conquista. E atiça as medidas. Que tão arrependida. Eu tô tirando onda. E que vida me...